Louvo a Deus também pela vinda de cada um dos irmãos, louvo a Deus pela vinda do meu pastor Luciano, do meu pastor presidente Juvencino da Igreja do Pentecostal Salvação de Almas, louvo a Deus pela vida do irmão e cantor Jefferson, da cantora missionária da Uani, louvo a Deus também pela vinda da minha esposa, a Helen, cantora também, e vamos juntos ao Senhor louvar a Ele, porque Ele somente é digno de toda honra e todo louvor e toda adoração. Uma tormenta em sua vida que tira direção e causa dor, te sentes perdido, sem esperança no meu caminho, não está sozinho, ao teu cabeçom, eu te ajudarei, ainda que não tenha forças pra vencer, enxugarei os teus olhos, lutarei a tua luta, te sustento firme, sou o Senhor teu Deus. Dói meu coração, te deixe olhar, eu sei que é difícil, são tantas lutas que acontecem a todos, você vai vencer, você vai vencer o forte vento, ou uma tormenta, porque ao teu cabeçom, eu te ajudarei, ainda que não tenha forças pra vencer, enxugarei os teus olhos, lutarei a tua luta, te sustento firme, sou o Senhor teu Deus, não te deixarei cair, eu acalmo o vento, a tormenta, creia, estou no teu caminho, eu estou contigo, luto por você, ao teu lado eu estou, eu te ajudarei, ainda que não tenha forças pra vencer, enxugarei os teus olhos, lutarei a tua luta, te sustento firme, sou o Senhor. Aleluia.